Muito boa tarde hoje, rapaziada. E aí, vocês estavam com saudade dessa vista aqui, mano, da casa antiga agora. E, velho, hoje eu voltei aqui na minha casa antiga, aqui no meu quarto, porque hoje, rapaziada, eu vou desmontar o meu quarto todinho. Porque agora eu já sei qual que é o meu quarto novo lá na outra casa. E agora eu consigo desmontar meu quarto tudo e vou levar tudo desse outro quarto pra, mano, pra outra casa nova. O Coronado tá aqui pra me ajudar. Mas tá ferrado hoje, Coronado. Ô, tô triste e tô feliz no mesmo tempo. Mas dá uma dose, mano. Teve vários momentos em quarto, tipo, momentos da hora, né? Mano, é verdade. Vem aí, tudo aqui no meu quarto, tudo que eu guardei, tudo que eu tenho, mano, tem algum significado de cada coisa, tá ligado? Mano, tudo, tudo que você olhar é alguma coisa muito especial pra mim. Então foi por isso que eu quero guardar tudo lá em fila da mãe. Você tá aqui também? E aí, mano? Tá com preguicia também? Você tá desmontando o seu quarto? Tira a posta. Tem tudo? A cama tá tão gostosa. Mano, hoje eu vou desmontar todo o meu quarto, porque é seis horas à tarde. Boa sorte, Léo. Os caras vão chegar aqui, vão meter a furadeira em tudo e vão arrancar todas as madeiras. Boa sorte, Léo. Tá louco? Não, ó, o Renan fez isso, rapaziada. O Renan destruiu o quarto dele inteiro. E, véi, eu não tenho essa coragem, mano, porque é muito dinheiro e todas essas madeiras que eu vou tirar aqui do meu quarto, eu vou fazer esse mesmo quarto lá na minha outra casa, 2.0. Juro, mano, bagulho... Deixa eu falar um negócio assim. Comeu um x-gracinha, foi? Vê se eu tô certo. Ah, tô com cê? Tá, tá ligado, não precisa nem falar, tá certo? Na Arquile não pode na casa nova, né? É. No horário, mas não tá na casa nova. É, meu, 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 tô com cê, tô com cê. Eu tô falando a roda. Vai, então vai lá, vai lá. O que que a gente tá falando? Só eu? Só eu? E aí, Léo? Sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui, você tá sozinho. Eu não tô, não. Não, não tá comigo. Mano, vamos mandar um roxinho, vamos começar a empacotar nessas coisas. Olha o botão-se para a casa nova, gente, girl. Sai, Gui. Mano. Por isso que eu quero tudo na Arquile. É mesmo, é mesmo. Eu vou encaixotar tudo em as coisas que é de presente, tá ligado? Tipo, essas coisas aqui, troféu, coisas do caçador de lenda, troféu de sinuca. Ou seja, tudo que é de presente, eu vou encaixotar e vou guardar tudo certinho, porque o cara vai chegar só para arrancar todas as madeiras do quarto e eu vou levar tudo para a casa nova. E, mano, você não tá ligado como vai ser meu quarto na casa nova, Boquinha? Eu sei. Como? Você conhece as madeiras, só que 2.0. Ih, mano, você é muito inteligente. É disso que eu tô falando, mano. Pessoas inteligentes. O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar todas essas coisas e vou montar o mesmo quarto lá, só que 2.0. Você acabou de falar. Ah, meu Deus do céu, mano. Ó, a primeira coisa que eu vou desmontar é isso aqui, que é facinho, ó. É só tirar daqui, ó. Segura com as duas mãos aí. É mesmo, esse aqui eu vou ter que segurar. Segura aqui pra mim um pouquinho, por favor. Mano, eu não vou nem levantar. Ó, pronto. Eu já descontei essa parte, Coronel, agora você faz o resto. Coronel, toma caralho. Não sei se ele sabe como é que vai ser o quarto. É, Coronel, como que vai ser o quarto na próxima casa? O quarto novo, você pode falar? Pode. Vai ser teto de galáxia, vai ser... Pode falar, vai? Pode falar. Tipo assim, a gente tá pensando em fazer um projeto com um teto inteiro de galáxia, como se fosse um céu. É, ó, tá vendo que é só meu guarda-roupa que é galáxia? E essas partezinhas? Agora imagina o teto, mano. Tipo, você tá deitado, olhando pra cima, parece que você tá num... E vai ser com essas madeiras aqui, igualzinhas, só que 2.0. Vai na casa não. Que cruzão. Vai na 1.0. Vai ser igualzinha esse quarto, só que vai ter 2.0. Aí vai ter algumas coisas melhoradas. Idiota. Mano, eu vou fazer o seguinte. Pouco, pouco. Vou desmontar tudo aqui. Vou gravar um time de ver. Não, eu tô com 6. Mas o cara vai chegar aqui 6 horas, mano. Acho que deixa o cara desmontar, mano. Mas eu preciso deixar o computador e desmontar tudo. Que hora que vai chegar? 6 horas. Agora é 4.18. Você acha que não dá tempo de fumar um rocha desmontar tudo? Caralho, dá pra fumar 3. Então vamos, então vamos, então vamos. Já vai montando, já vai montando. Já já nós voltamos aí. Apagado, vamos montando rocha. Eu vou desistirando minhas coisas das gavetas. Tenho muita roupa. Sabe da minha peça, Coronado? Caralho. E o Coronado vai montar um rocha? É mesmo. Então eu vou pegar uma caixa aqui e pau no gato. Salvei você um pouquinho. Agora você não deve uma. Parar de pegar minha irmã. Bom, rapaziada, já tô tirando tudo. Tudo que for de decoração do meu quarto, eu vou colocar nessa caixona aqui. Já tirei aquelas duas prateleiras. Vou tirar todos aqueles troféus lá de cima. Vou tirar todas aquelas coisas lá no cantinho. E, mano, marcha porque daqui a pouco o cara vai tá aí. E ele vai desmontar meu quarto, mano. Já com tudo aqui. Eu vou desligar todo o computador. Eu vou tirar a TV. Então, mano, bora nessa. Vou deixar em time-lapse porque eu não vou conseguir segurar e tirar as coisas ao mesmo tempo. Então você vai ver eu desmontando o quarto tudinho. E, velho, bora porque chegou a hora. Por que que você tá rindo, Coronado? Por que que você tá rindo? Por que que eu tô rindo? Por que que você tá rindo? Velho, tô tomando a caixa pra você levar só isso. Você tá louco. Eu vou colocar... Idiota, eu vou colocar todas as coisas ali, ó. Mentira, você ia ver jogar com você. Não vou. Não, tô aguentando. É, mano, eu... Não. É que é que é assim... Ai, meu arreio. É que é assim, você colocou os locos. Eu falei, nossa, vai colocar as coisas em cima do locos, vai quebrar tudo. Aí você, não, não vou colocar nada ali em cima. Eu falei, você vai levar só isso aqui dentro. Eu falei pra minha mãe que me ajudava. Ela não veja. Tá louco. E tem Juliette ou motinha? Deixa minha motinha, minha rometinha. Ó, rapaziada, antes do Coronado pensar que eu vou fazer só isso, eu vou colocar todas as minhas decorações dentro dessa caixa. Aí ele começou a rir, porque ele fez aqui... Você achou que era só isso, você ia fechar a caixa. Não, ó, tem aquelas decorações lá e ali. Nossa, coisa pra garar. Uma caixa desse tamanho. É, eu falei pra minha mãe que vim me ajudar. Ó, eu vou arrumar aqui, depois eu vou pegar outra caixa e colocar minhas roupas. Nossa, achei, velho, achei. Mano, eu vou fazer um type-lapse e vocês vão ver do que eu vou fazer, mano. Eu vou tirar todas essas coisas, vou ter que desmontar computador, desmontar TV, desmontar tudo. E para de rir de mim. E aí, Gui? Estava fazendo o começo. Está todo mundo na casa antiga hoje, parece? Eu cheguei agora. Sério? E eu comprei a caixa. Parece que é mó boa, né, mano? Nota de joão? É mesmo? Mano, eu vou arrumar todas as coisas agora. Eu tive que vir pra buscar roupa. É o jeito que eu tô, velho. Eu vim de toalha, porque eu não tinha uns shorts, mano. Sério? Sério? Pega o meu ali, ó. Não, eu não tinha na caixa, que não tinha na casa. Ah, na casa. Tá bom. Ó, rapaziada, vamos fazer o time-lapse aqui, mano. Vamos arrancar tudo isso aqui daqui. Daqui a pouco o cara vai chegar e não fez nada. Não, eu não tinha na casa. Bom, rapaziada, depois de muito tempo, já está de noite. Olha só do jeito que tá ficando o meu quarto. Meu Deus, mãe do céu. Rapaziada, a minha irmã, que gravou mais a parte de desmontagem aqui do meu quarto, minha mãe ajudou, minha mãe tirou todas as roupas do meu armário. Eu fiz só o básico, tá? É, foi por isso que eu saí e comprei um lanchinho pra vocês. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Ah, rapaziada, aí tá difícil ou não dá? Tá um pouco, né? Medo. A minha mãe tá cega. Mano, vai dar dó desse quarto aqui, serião, velho. Desse quarto aqui. Desse quarto aqui. Mano, esse quarto era muito bonito. Agora ficou só um... Ficou só um quarto normal. Mano, agora vamos finalizar aqui. Depois eu vou ter que tirar todas essas lâmpadas ainda. Os LEDs e tudo mais. Olha só o telefone aqui, ó. Olha a TV. Olha o pequeno... Ah, pequeno, nada. É pequeno, só um pequeno tricado. Ah, vai. Rapaziada, minha TV é tão fina, mas tão fina. Ela é do tamanho de um dedo, ó. Pode ver. É menos que um dedo, ela é muito fininha. Tem que tomar muito cuidado. Mano do céu, tá dando tudo certo aqui. A desmontagem e tudo. Ai, meu quartinho. Já, já. Já, já. Quarto novo, vida nova. Quarto novo, vida nova. Deixa eu ver aqui, mas tem mais alguma coisa aqui? Não, a gente já tá... Só tô tirando os LEDs, tá aqui, né? Aí, acabou tudo já. Não tem mais nada. Rapaziada, encaixotamos todos. Ó, se liga o tanto de caixa que tem. Tem essa. Tem essa. Tem essa, tem essa. Tem essa, essa, essa. Mano, tem muita caixa. Ah, meu computador eu montei aqui por enquanto no chão pra mim continuar ainda com os vídeos. E aí tem essas caixas aqui. Ah, não. Essa aqui é a do Gui. Ou essa aqui é a minha? Deixa eu ver. Esse aqui é a do Gui. Bom, as minhas madeiras tão ficando tudo aqui. Deixa eu ver se meu computador já ligou. Pra mim ver se eu consigo postar um vídeo de Onyx pra vocês. Liga, computador. Aí, ó. Ligou. É isso, rapaziada. Vamos trabalhando agora com um improviso até meu quarto lá na outra casa ficar pronto. E a gente sim se despedir dessa casona aqui. Porque, véi, vai deixar muita saudade. De verdade, véi. De verdade mesmo. Essa casa aqui vai fazer falta. Eu acho que hoje todo mundo separou um pouquinho do seu tempo pra vir aqui na casa antiga. Pra poder pegar suas coisas. E todo mundo tá levando lá pra casa nova. Já todo mundo com quarto novo. Então todo mundo já começou a agilizar essa parte da mudança. Ai, ai, mano. Vai dar trabalho, mas é muito necessário. De verdade. Senão que eu vouizar para você. Mas eu vou encontrar você. E eu vou encontrar você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Projeto novo do meu quarto? Projeto é lindo. Eu só não vou mostrar agora, porque senão eu vou dar muito spoiler, tá ligado? Eu vou gravar um vídeo e vou mostrar pros meus amigos, vocês vão ver a reação deles. E aí sim eu já mostro pra vocês, mano. Vai ser muito louco, porque meu quarto vai ser praticamente o mesmo. Já vou dar um spoiler. Vai ser de galáxia, mas vai ser de 2.0. Igual eu falei no começo do vídeo, que o Boquinha ficou me zoando. Mano, vai ser muito louco. Na hora que eu mostrar pros meus amigos, mano, na moral, eu falei que ia sair a prévia hoje. Meu Deus. Tita do céu. Caramba, mudou muito. Nem parece aquele quarto. Mudou. Olha, aí agora falta só arrancar a iluminação. O vidro. O próximo a pessoa que for morar na casa vai ganhar esse vidrão que eu paguei mó caro. É mesmo, é espelho, é vidro. Mas eu paguei muito caro nesse espelho aqui, rapaziada. De verdade, não foi, mãe? Foi. Misericórdia. E eu vou deixar aí, porque ele falou que se eu tirar aqui, vai quebrar o espelho. Então é mais fácil deixar pro novo morador aí. Não vamos ser egoísta, não vamos quebrar as coisas. Só porque não vai ser minha. Vamos deixar aqui na casa. Se o próximo proprietário quiser, tá aí. Se ele não quiser, aí ele tira, tá ligado? Aí eu não posso fazer muita coisa. Mas, mano, tá aí. Agora só amanhã ele vai vir carregar as coisas, né, mãe? Isso, ele carrega tudo. Vamos deixar... Hoje já ficou tarde. Amanhã a gente vai carregar tudo. Vamos levar a cama. Vamos levar as madeiras. Vamos falar pro cara desinstalar o ar-condicionado. E vamos colocar o antigo aqui pra fazer a entrega da casa. Tem que deixar tudo no jeito que a gente pegou. E vamos ver se o proprietário também vai querer que deixa... Ah, se fosse eu ia deixar. Eu ia deixar, mano. Porque ficou muito bom o envelopamento. E esse guarda-roupa aqui era muito feio, só branco. Então eu não vou também rasgar tudo só porque eu coloquei. Eu vou deixar aí. Se a pessoa não quiser, eu venho aqui e tiro. Mas eu acho que a pessoa vai querer também aproveitar da casa. Ou seja, a gente não estragou a casa. A gente fez melhorias. E eu tava até falando pro Elton, que tava vendo com a moça da entrega da casa. Se ela quisesse que eu deixasse o meu quarto do jeito que estava. E ela me pagasse algum valor. Porque essas madeiras aqui é muito cara, gente. Eu paguei muito cara pra deixar meu quarto. E ela poderia ficar com meu quarto do jeito que tava. Que aí eu não precisava nem tirar daqui. E eu compraria outras madeiras novas lá pro meu outro quarto. Lá na casa nova. Aí a mulher não quis. Falam que ia ficar tipo fora de mão. Aí eu entendi ela. Até porque ela não mora aqui. Ela vai botar pra alugar de novo. Eu acho que é essa casa. Então, vou pintar as paredes. Vou entregar perfeito. Não vai tá nada desse jeito aqui. Então o próximo morador que pegar a casa vai tá... Mano, top demais. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Desmontei o meu quarto. Amanhã já vamos levar tudo pra casa nova. E fiquem desligados no vídeo, mano. Porque o vídeo, Letícia, você viu, né? Como que tá o projeto do meu quarto. Não, sério. É esse quarto melhorado, não é? Ah, não é muito melhor que esse. Imagina aquele lá. É mesmo, é mesmo. Mãe, obrigado por ter me ajudado. Imagina, filho, precisamos. Obrigado, Tito, por ter me ajudado. E lembrando, rapaziada, o canal da minha irmã vai tá no primeiro link na descrição do vídeo. Já segue ela, se inscreve. E ela que me ajudou a fazer a maior parte. Até porque eu tive que sair. E essas coisas de organizar, minha mãe e minha irmã já pegou e já deu conta. Então, eu só fiquei um pouco aqui. Eu só fiz o começo. O final vocês fizeram. Então, muito obrigado. E, véi, vou ficar com saudade desse quarto, de verdade. É, verdade. Nossa, véi. Esse quarto aqui eu acho que foi o quarto mais bonito que eu já tive na minha vida, véi. Meu Deus. Eu acho que o meu quarto era o mais bonito da casa. De verdade. O meu quarto, ele era o quarto que todo mundo queria ter porque é um quarto gamer, assim, sabe? É um quarto... O do Renato era legal até porque ele tem um monte de coisa, tem um closet e ele fez um armarão que ele conseguia... Ele colocava um monte de coisas que ele conquistou, né? Isso. Eu, com o meu quarto pequeno, consegui deixar ele legal. Tipo, não tinha tanto espaço, então eu não deixei dele do meu jeito. E não aconteceu mesmo com o seu novo quarto. Isso, isso. Eu não sou 2.0. É mesmo, é mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mano, é isso. Vou deixar nesse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.